Música Começa agora, Hora da Verdade, com Jean Dornelas. Boa tarde. Olha, 1h29, falta um minutinho para uma e meia. Estamos aqui ao vivo nessa terça-feira, direto aqui de São José do Rio Preto. Para toda a nossa região, são mais de 200 cidades que o SBT Interior chega na casa de vocês. E essa programação regional maravilhosa e o Rio Preto muito presente, né? Seja com a Hora da Verdade, seja com o programa da Mira, nosso jornalismo, muito presente. E por falar em presença, eu quero lembrar vocês e comunicar aqui em primeira mão que a partir de amanhã, amanhã, quarta-feira, dia 17, Você vai sintonizar o 107,3 da sua FM que eu vou estar lá na Massa FM do nosso amigo Ratinho, né? Nosso querido Ratinho. Ele é o proprietário da Massa FM. E amanhã, às 7h30 da manhã, eu estreio um programa, microfone aberto. Transmissão aí para toda São José do Rio Preto, partindo ali de José Bonifácio, pegando toda a região aqui de Mirassol, vai até Buritama. Olha, são mais de 50 municípios, mais de 50 cidades. Então nós vamos estar com o microfone aberto da 7h30 a 7h50. E a Massa FM, ela pega aqui em Rio Preto, tá? É o 107,3. 107,3. A Massa FM, Rádio Massa, sinal lá de José Bonifácio, entrando aqui em São José do Rio Preto. Então nós estaremos juntos aí. Vamos tratar você igual nós fazemos aqui. É defendendo o consumidor, o cidadão, e dando opiniões sobre o mundo e sobre Rio Preto e região, tá? 7h50, um abraço para o nosso querido Carlos Massa, nosso famoso ratinho, né? Irru! Então agora de manhã eu vou encher o saco de vocês aí também, a nossa Rádio Massa. Grande abraço para toda José Bonifácio, que é a antena onde sai a nossa programação. Um abraço para o Rogério e para a esposa, que são os proprietários ali, os diretores, melhor dizendo, da Massa FM, ali o José Bonifácio. Então até amanhã, estaremos lá. E agora, firmes e fortes aqui ao vivo com vocês, eu quero lembrar que o WhatsApp do povo, esse que está aí embaixo, pode colocar ele aí, o nosso WhatsApp do povo, é aqui que você manda a sua dúvida, a sua reclamação, sugestão. E amanhã também lá no nosso programa é o mesmo WhatsApp, o WhatsApp do povo vai estar funcionando. Então você que é de Bonifácio, você que é de Rio Preto, Mirassol, já quer participar amanhã do programa nosso, já pode mandar o WhatsApp agora, que eu já vou colocar a sua dúvida no ar também, na FM 107,3. Bom, e quem usou o nosso WhatsApp do povo aqui, esse canal maravilhoso, onde o povo é respeitado, o cidadão é ouvido, foi o Pedro Santos, de Rio Preto. Olha a situação dele, que tem a ver com o direito de família. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Vamos ver o que o Pedrão pergunta para nós. Então, João Donelos, aqui é o Pedro, eu gostaria de saber se você pode estar me solucionando um caso aí, referente ao minha filha, né, que ela tem, que estava dada como morte. Depois de dois anos e meia, três anos depois, eu fiquei sabendo que a minha filha estava viva. Eu fui até a casa dela lá, tentar conversar, tentar negociar, entrei em contato, consegui o contato. Na hora que eu consegui o contato dela, ela viu que eu estava correndo atrás, que eu tinha prova suficiente para poder provar que é minha filha. E até então, abençoada, ela não entrou em contato mais, me bloqueou, as filhas dela também. E eu quero ver se esse esposo está resolvendo isso aí para mim, porque eu liguei para a polícia lá, e a polícia falou que dá até um crime, né? Para deixar claro também, ela me abandonou, a gente morava numa casa, a gente tinha entrado num bom senso, né? Só que a gente nem chegou a entrar na casa lá, ela pegou simplesmente, pegou um vale-transporte com a vizinha lá, e simplesmente foi embora com quatro meses de gravidez, né? Aí depois eu fiquei sabendo aí para os terceiros, que ela tinha perdido a criança. Até então, fui em Mirassol, a tia dela não quis me confirmar nada, só afirmou o que o povo falou para mim, que só afirmou o que as pessoas falaram para mim, que ela tinha realmente perdido. Aí depois de dois anos e meia, três anos depois, a minha filha já é grande, eu fiquei sabendo que ela estava viva sim. Então eu quero entrar na justiça aí, para estar ganhando pelo menos a guarda dela, para ficar final de semana com ela. Eu sou pai, eu quero a minha filha do meu lado. Peço que vocês podem estar me ajudando aí, elaborar esse fato aí que aconteceu, né? Porque quando um pai abandona um filho, geralmente os caras, as pessoas de hoje em dia, eu não estou falando a maioria não, não falo alguns, né? A gente mesmo já viu esses casos por aí, que muitos pais abandonam, logo na primeira, quando a mulher fala que está no primeiro mês de gestação de gravidez, entendeu? A maioria abandona. A gente como pai, eu já fui abandonado e eu não quero isso para a minha filha, não. Ou seja, para quem for. Pedro, a situação é bem complicada, né? Vamos, com seu exemplo agora, vamos passar seu caso aqui, pode ajudar muitas pessoas. E claro, a gente tem sempre que preservar a intimidade, né? Da criança, da mãe. A situação é complicada. A situação não é fácil. Vamos começar pelo aspecto emocional. Que filho que não quer ter um pai? Se você está colocando seu rosto aqui na TV, está se identificando, porque você não tem nada a temer. Mas que filho não quer saber que tem um pai? Vamos lá para a câmera 1? Então vamos começar, vamos por etapas aqui. Primeira coisa, é direito do pai visitar o filho ou a filha? Isso é um direito sagrado. Ah, mas o caboclo não está pagando pensão. Tudo bem, eu sei que tem uns homens que não são homens, são sacos de batata, que não pagam a pensão. Conheço uns bem graúdos, inclusive, aí. E, por incrível que pareça, gente, não pagar a pensão, não tira o direito de visitar o filho ou a filha. E vou mais além. Aquele pai ou aquela mãe que não quer visitar o próprio filho, pode até sofrer uma sanção até do Ministério Público. que é privar o filho de ter o acesso a essa relação paternal ou maternal. Na mesma linha de raciocínio, uma mãe que priva o pai de ver o filho também pode sofrer o que nós chamamos de ação de alienação parental. É isso aí, gente. O nome é meio esquisito, mas traduzindo aqui que é a linguagem que o povo entende, quando uma mãe ou um pai, porque pode ter a guarda, ambos podem ter a guarda, criam situações para o filho ou a filha não querer visitar, não querer ver o pai ou ver a mãe, se chama alienação parental. O judiciário, claro, tem que procurar um advogado, pode até tirar a guarda ou aplicar uma sanção pecuniária em dinheiro ou outras sanções. Então, esse negócio de mãe que fica falando mal do pai ou do pai que fica falando mal da mãe, para o filho pegar a bronca ou como diz na linguagem comum pegar ar, hoje, hoje tem sanções, porque existe um processo que se chama alienação parental. Ponto. Agora, vamos lá. No caso do Pedro aí, nós não sabemos se a filha está registrada no nome dele, falta essa informação. Se a filha não está registrada no nome dele, ele primeiro tem que entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade, reconhecer a paternidade, e aí o juiz vai mandar. Porque juiz não pede, juiz manda. E serve aquele ditado antigo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, o primeiro passo é entrar com um pedido de reconhecimento de paternidade. Infelizmente, a Soprocon faz só assessoria aí no direito do consumidor, se o doutor Felipe pode entrar em contato, porque ele vai te orientar. Nós temos a Defensoria Pública de Rio Preto, que é muito competente. Até aproveitar, quebre um parênteses, a Defensoria Pública de Rio Preto tem um atendimento excepcional. Então, essa história de que a Defensoria e advogado não vai ser a mesma coisa, não é não, viu, gente? Conheço o doutor Tanone, conheço praticamente toda a equipe ali da Defensoria Pública de Rio Preto, é um serviço de primeiríssima, mas de muita qualidade, tá? Então, Pedro, é a Defensoria Pública, mas a nossa equipe da Soprocon do Doutor Felipe pode te ajudar, te ajudar a preparar a documentação, te orientar como vai funcionar esse processo, porque, enfim, enfim, o filho ou a filha tem o direito de saber que tem um pai, saber que tem uma mãe, e esse pai e essa mãe tem o direito de visitação. Isso é um direito sagrado. Mesmo que o pai não esteja pagando pensão, tem esse direito. Só que pra ter esse direito, primeiro tem que haver o reconhecimento judicial. Porque convenhamos também, né? A gente tá vendo o Pedro aí, aparentemente, gente de primeira, certo? Mas, nós não sabemos, né? Você não pode colocar uma pessoa ali, e a gente não sabe também o que fez essa mãe naquela ocasião. A pessoa, às vezes, pode ter um problema de saúde, a gente não sabe, né? Tem tanta coisa que pode ter acontecido, então seria prematuro nós atestarmos aí qualquer coisa. Mas, de qualquer forma, tá aí a orientação, é primeiro reconhecer, e uma vez reconhecido, até que se julgue o processo, pode ser pedido uma liminar, uma antecipação de tutela. E tendo a prova lá por DNA, automaticamente, qualquer juiz, com certeza, qualquer decisão vai ser no sentido de já autorizar essa convivência com o pai e com a mãe. Agora, eu conheço umas mães aí também, viu gente? A gente fala dos homens, eu pego no pé dos homens aí, que eu chamo de saco de batata, mas eu já vi mãe esconder filho de pai, não deixar pai ver filho, privar o filho de conhecer o pai. O preço que essa mãe vai pagar, ou já tá pagando, é muito, mas é muito grande, né? Tá certo? É, conheço uns casos desses daí, viu? Conheço uns casos desses aí, né? Mas vamos falar agora de coisa boa, né? E a gente tem esse espaço aqui no Hora da Verdade, porque tá difícil, gente, a gente tem tanta coisa acontecendo nesse momento de pandemia e não tá tendo espaço pra colocar atitudes boas e tá virando desculpa pra não se fazer as coisas mais, né? Tu, cada pandemia, ah, cada pandemia anda pra fazer, anda pra fazer aquilo. Agora, olha só que interessante, aqui pertinho de Rio Preto, nossa querida Palestina, um grande abraço lá pro Reinaldo, lá de Palestina, né? Pro Nandão, né? Pro Nemerson, pra toda a equipe lá, pro Lauro também, professor, nosso professor Carvalho também, essa turma boa ali de Palestina. Olha só, o que que Palestina fez, mesmo em tempos de pandemia, existia um programa que se chama Criança Feliz, né? Que esse espaço aqui tá aberto pra vocês mostrar as atitudes boas, que é a nossa hora da solidariedade, a hora do amor. E olha em Palestina, entrou a pandemia, mas olha esse programa, Criança Feliz, como é que tá sendo feito, continua funcionando. Vamos ver. Todo mundo torce para que seu bebê se transforme em um vencedor na vida. Estimular as crianças corretamente desde o começo é a melhor maneira de garantir esta vitória. O programa Criança Feliz surge como uma importante ferramenta para que as famílias com crianças entre 0 e 6 anos ofereçam a seus pequenos meios para promover o seu desenvolvimento integral. Hoje nós temos 100 crianças, 100 famílias, na verdade, cadastradas, tá? Entre gestantes e crianças de 0 a 3 anos, tá? O desenvolvimento a gente percebe a cada semana com cada entrega de atividades que a gente faz e a devolutiva dessa família com a gente, tá? Apesar da pandemia, os projetos e atendimentos continuam, mas agora, à distância. Nós estamos apenas entregando as atividades e falando com eles através do grupo de WhatsApp e Facebook. Então você percebe que os pais, obrigatoriamente, estão hoje parando para poder dar mais atenção para essas crianças, dar mais amor e mais carinho. Todas essas atividades, essa, inclusive, é uma lata reciclável. Aqui é a coordenação motora, onde a criança vai tirar as tampinhas e vai colocar novamente para ter a coordenação na mãozinha. Esse daqui é um despertamento musical, onde a criança vai tocar um pouquinho, fazer um pouquinho barulhinho, né? Na casa, com a mamãe, com o papai, tocar uma musiquinha, cantar. E todas as atividades são feitas aqui mesmo, onde a gente consegue reciclar cada material aqui. E, às vezes, também a família acaba doando um pouco de material para a gente estar mandando de volta para a família. E, essa semana, a gente vai estar mandando o sapinho para a mamãe estar escovando os dentinhos, para a criança estar olhando a mamãe como escovar cada dentinho. Com a pasta de dente que a Colgate doou para a gente, com a escova também, que é um kitzinho e que tem esse mostruário aqui, onde explica como fazer a higiene bocal. E a máscara é para a gente estar fazendo a prevenção do Covid. Gracinha, né? Está aí um exemplo, gente, que os municípios têm como continuar fazendo o trabalho, cuidando das nossas crianças. Você viu a molecada lá com a mascarazinha. A coisa não parou, a pessoa se adaptou. Aí vai da boa vontade, aí vai do interesse. Nós não podemos usar a pandemia como desculpa para que o mundo pare. É possível, sim, dar sequência no trabalho e seguir as regras de distanciamento. Que, na verdade, poderia melhorar a palavra. Distanciamento social. Eu não gosto. Eu prefiro distanciamento físico. Porque o social não precisa existir. Está aí, está havendo a interação das crianças. Os pais continuam interagindo. Os profissionais da educação estão trabalhando. Está aí um grande exemplo. Bola azul. Um exemplo aí de solidariedade e continuidade, né? Vamos para o intervalo agora? Depois do intervalo tem abraço. E tem uma bronquinha aí que eu quero passar geral aí. Vamos lá. Estamos de volta, 1047, ao vivo. Se vocês me permitem, já que vocês me dão o privilégio da sua audiência, na sua casa, nesse horário tão importante, depois do almoço. E talvez você não esteja fazendo isso. Mas uma filha, um neto, um sobrinho. E eu quero agora, com todo respeito, né? Mas eu quero dar um puxão de orelhas aí. Nós estamos vendo as nossas autoridades, seja o Estado, seja o município. E não só as autoridades, mas principalmente pequenos empresários pagando um preço altíssimo por essa questão do isolamento, do comércio fechado. Tudo isso para a gente segurar os números do Covid. Seja de novos infectados, seja de internações. E aí, eu começo a ver algumas pessoas que vão fazer aniversário, aniversário de data mesmo, de nascimento, outros de festas, de outro sentido, marcando festas em chácaras. Ah, mas são só 30, 40, 50 pessoas. Aí eu quero colocar a seguinte situação para vocês. Primeira coisa, será, você que vive no Brasil, vive no planeta Terra, será que a sua vida está normal? Ao ponto de você ter motivo para comemorar? Temos que dar graças a Deus e comemorar a vida. Ponto, sempre, todo dia que a gente acorda. Mas daí, a você fazer uma festa e comemorar, porque não é possível que você não está se sentindo mal, de ter que colocar máscara onde chega, de não poder mais ir num restaurante, não poder estar trabalhando, estar dependendo do recurso do governo. Se você não está assim, você tem um parente, um irmão, uma mãe, um amigo. Mas você consegue estar com espírito para abrir bolo, soltar rojão? Segundo, se você colocar 50 pessoas na sua festa particular, são no mínimo 10 famílias de 10 lugares diferentes de trabalho, de 10 lugares de frequentar, será que você não está arriscando? Será que você vai fazer a festa de máscara? Então vamos corrigir? Vamos parar? Vamos dar um tempo? Vamos parar com o negócio de festa por enquanto, gente? Vamos fazer isso? Deus agradece, a população agradece e o próximo agradece. Como eu quero mandar um abraço também agora para o meu querido Baiano, esse chapa porreta ali, o forrozeiro está na moda. Grande abraço para o Baiano ali, do Nato Vetoraço. Deixa eu aproveitar e mandar ali para o Davi, do Nato Vetoraço e toda a equipe. Também para o Anderson, né? Para o Anderson, o nosso rapaz forte, musculoso ali, né? E uma recebia foto aqui do Samuel, do Parque Estoril. Oh, garoto simpático e bonito. Grande abraço para você, viu, Samuca? E um abraço também para a Renata, lá da Saída Praia. Um beijo para você, está em casa assistindo hoje. Um beijão para você e para toda a família aí, tá bom? E falando de coisa boa, primeiro eu dou a bronca, né? Primeiro eu assopro, né? Primeiro eu bado, depois eu assopro, né? Olha, gente, dentista para todos. Eu sou cliente, eu conheço, eu assino embaixo o atendimento. Por quê? Qualidade, estrutura, carinho e atenção. Olha, é o que você precisa. Aí você fala, mas Jean, mas tudo isso vai custar caro. Não vai custar caro. É a verdadeira clínica do povo. Porque ali você paga como consegue. Você paga parcelar devagarzinho. E olha quem veio aqui assinar embaixo. Demorou, pavorou! Opa, colega! Você quer ficar com um sorrisão bonito assim que nem o meu? Então o que você está esperando para ir lá no Dentista Para Todos? Aí Rio Preto, na rua Prudente de Moraes, número 3010. E o telefone é o 017-3264-3010. Olha que facinho. 326-3264-3010. Ainda o valor! Ainda o valor! Grande abraço para o apavorou. Hoje eu estou movimentado. Ratinho, apavorou. Agora a Sandra Perpétua da Silva, do bairro São Francisco, usou o nosso WhatsApp. O WhatsApp do povo. Esse que funciona, né? E ela, olha só a situação que ela entrou na compra de um terreno. Ela é lá de São Francisco de Mirassol. Vamos ver. Boa tarde. Meu nome é Sandra. Eu venho aqui falar sobre um golpe que fizeram com meu esposo. Meu esposo se chama Gilson Garcia. Nós moramos na cidade de Mirassol. E saiu uma loteadora nova lá na cidade. E nessa loteadora, nós adquirimos um terreno. Compramos através de uma segunda pessoa. Não foi direto com a loteadora. Nós compramos esse terreno de um moço conhecido da gente. Se chama Roberto. Esse moço adquiriu esse terreno de um engenheiro da própria loteadora. Esse engenheiro se chama Araque. E quando foi pra... Inclusive, meu esposo pagou esse terreno à vista. Quando foi pra poder passar... Registrar esse terreno no nome do meu esposo. Ele procurou a loteadora. E lá ele foi informado que esse terreno já havia sido vendido pra uma outra pessoa. Porque o engenheiro que vendeu não passou pra loteadora que teria vendido já pra outra pessoa. Então, a loteadora não sabia e vendeu novamente. E aí, nós procuramos por alguns contatos. Procuramos até achar esse senhor Araquem. Que é um engenheiro. Esse senhor Araquem foi prestativo no começo. Marquei um encontro com ele. Eu e meu marido fomos até ele. E ele tratou super bem. Garantiu que estaria ressarcindo um terreno melhor que aquele ainda. Que meu marido não ficaria no prejuízo. Porque a gente paga aluguel. Então, pra ficar tranquilo. Aí, ele marcou um encontro com a gente. Pra gente estar levando os documentos originais que a gente comprou desse Roberto. Que ele ia tirar esse Roberto do negócio. E estaria passando uma sessão de direitos do nome do senhor Araquem diretamente pro meu esposo, Gilson. E ele passou. Foi registrado no cartório. Aqui na cidade de São José do Rio Preto. E só que por muitos áudios e pessoalmente. Ele alegou que esse terreno que ele estaria dando pra nós. Pra substituir o outro. E estaria entregando pra gente o começo de janeiro. E isso foi o ano passado. E isso já se faz praticamente em seis meses. Ele não responde as mensagens. Ele não dá satisfação. Ele não atende celular. Ele não atende a gente de maneira nenhuma. E a gente queria saber de que forma a gente pode estar fazendo. Pra poder que vocês nos ajudem a fazer com que ele pague pelo que ele fez. Entendeu? Que haja justiça. Não é mais certo. Porque nós ficamos sabendo que não foi só com a gente que ele fez isso. Há outras famílias também que ele fez. Inclusive, a esposa desse Roberto, que vendeu pra nós. Também tinha um terreno lá. E também passou pela mesma situação. E o que ele falou não é verdade. Ele garantiu. Ele deu a palavra dele que estaria nos reembolsando com outro terreno. E até agora nem outro terreno, nem dinheiro, nada. Ele simplesmente desapareceu. Nem sequer visualiza as mensagens que a gente manda pra ele. E também ele falou que no mesmo loteadora, onde a gente adquiriu o terreno, ele tinha mais 17 terrenos. E ele não passa, ele não atende, ele não responde. Meu marido se encontra assim, nervoso, estressado. E a gente conta com vocês pra poder ver se vocês conseguem ajudar a gente a tomar uma atitude, uma decisão, né? Um parecer pra gente saber se... O que é que a gente pode fazer. Estar recebendo o terreno. Mesmo que seja em outro lugar. Ou o dinheiro de volta. E é isso. Infelizmente, ele aplica golpes. E vai continuar fazendo isso até que alguém realmente faça alguma coisa pra que pare, né? Pra que ele pare de fazer isso. Porque a gente luta com dificuldade pra poder adquirir alguma coisa. Simplesmente vem uma pessoa de uma índole e faz isso. É, me lembrei um personagem que existia, o Renatão tava lembrando comigo aqui. O Araquem Showman, né? Era um programa de TV na concorrência, né, Renatão? Né? Acho que era na concorrência que tinha isso aí. Mas é muito antigo, eu sou dos antigos ainda, né? Veja bem. Primeira coisa, nós temos que nos preocupar agora. Eu quero que a minha produção insista pra conseguir localizar esse senhor Araquem que se diz engenheiro. Então, vamos tentar aí, produção. Ela passou já um número. Vamos insistir. Quero ouvir a versão dele. Até porque a Sandra fez uma acusação pesada aqui. Em relação a ele, eu quero ouvir ele. Porque, veja bem. Se ele vendeu o mesmo imóvel pra mais de uma pessoa, isso é estelionato. E é estelionato e é um crime grave. O estelionato não adianta dar cesta básica, não. O crime é muito grave. E aí, nós temos que ouvir a versão dele. Se não localizarmos ele, fica mais claro ainda que realmente é um golpe. Porque o estelionato, ele faz isso. Tá certo? Mas nós temos que ouvir a versão. Eu acredito no que a Sandra está falando, eu não tenho dúvida. Eu só resta saber agora se há da parte dele o dolo ou não. Traduzindo. Será que não foi um problema? Eu já vi isso, né? É, a minha esposa sabe o que eu vou contar aqui. Eu já vi gente construir uma casa no terreno trocado. Eu já vi gente fazer isso. Construir uma casa no terreno errado. Eu já vi. Então, a gente não sabe. Aparentemente, a gente acredita na Sandra realmente que esse terreno foi vendido em duplicidade, vendido em um terreno que não pertencia mais a ele, ou em duplicidade. Isso a gente não tem dúvida. Só resta saber se ele teve intenção de fazer isso ou se foi um erro. Por que ele ficou enrolando, então, tentando resolver? O golpista aplica o golpe e ó, vaza na braquiara. Né? Esse que é o negócio. Então, nós vamos entrar agora de cabeça nesse caso. A nossa assessoria da Soprocon vai te ajudar. O Felipe, o doutor Felipe, já vai entrar em contato com você. Já coloca o telefone da Soprocon aqui, gente. Já coloca no GC e coloca aí embaixo. Agora, uma informação importante também. Se essa pessoa se passou ou foi funcionário da construtora loteadora, a construtora loteadora também tem responsabilidade em elegendo e em vigilando. Agora, tem que levantar rápido a história, porque entrando com pedido de inquérito por esterionato, o delegado já pode bloquear os bens, se ele tiver bens. E falaram que ele tinha mais terrenos lá. Então, não sei se é um golpe ainda. Não sabemos. Talvez é só descaso. Mas, quem sabe, pela nossa audiência, aí o senhor Araquem entre em contato com a gente. E a gente vai dar a versão dele também. Produção, eu quero voltar nesse caso até sexta-feira. Por favor. A paz de Deus. Até amanhã. E, por favor, fique em casa e sem festa. Vamos soprar a velhinha sozinho dentro de casa, tá bom? Beijo pra todo mundo. Tchau. Tchau.